e aí 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 pra vocês mais um vídeo de como fazer eu tô trazendo muita coisa assim galera e nesse vídeo galera hoje eu vou ensinar para vocês como virar uma formiga mano como virar uma formiga no Minecraft Pocket Edition olha isso aqui ó o meu tamanho véi e galera para isso vocês vão utilizar só um bug que eu descobri aqui lembrando que isso aqui é um inventário não vi em nenhum outro canal desculpa mas vamos para o tutorial olha aqui ó posso até pular sendo uma formiga véi que louco como deixa eu mudar para o modo criativo ou véi nega em mod arroba não e molde eu coloquei game não sei o que de novo desculpa aí galera mas vamos lá pronto para vocês se tornarem uma formiga no Minecraft Crash ou não é só isso para vocês se tornarem uma uma formiga galera vocês vão precisar de calma aí a alavanca tudo ele tá na parte de espadas alavanca não só um bloquinho que vocês vão usar que não vai tá aqui pistão sem ser grudento e uma slab da sua preferência sério galera eu vou ter que sair do Minecraft para é coisa esse trem toda hora e agora fica aparecendo isso aqui mas deixa eu voltar aqui pronto aí depois vocês vão pegar aí o mesmo slab da sua preferência e vão colocar esse aqui é o primeiro modo eu vou mostrar dois modos vocês vão gravar dois blocos vocês depois é você já estão virando uma formiga bem simples vocês vão pegar e colocar a sua laje em cima de você ou embaixo aí você já vai estar na altura da formiga depois vocês vão cavar dois blocos para frente colocar um um pistão depois vocês vão colocar uma laje e você não vai mais poder sair depois disso você vai aí também eu esqueci de mencionar que você vai precisar do bloco que tá em volta de você aí vocês vão pegar a alavanca vou mirar lá no é em cima é do pistão ou do lado eu não sei só importa que ative o pistão aí vocês vão quebrar o pistão e a alavanca depois é só vocês colocarem aí de novo os blocos e pronto galera vocês já viraram uma formiguinha velho olha que legal é muito simples muito fácil e com certeza qualquer um de vocês vai conseguir fazer se a gente olhar para baixo e tem a sensação que a gente não tá vendo nada mas a gente só tá no bloco sério é muito legal isso e mais um ruim é desse jeito é que você só pode ir numa área limitada de um blocos de um bloco só mas mesmo assim é bem legal você ficar sendo uma formiga e você é bem rápido então eu acho porque né e para o segundo modo sério de novo o segundo modo vocês vão precisar das mesmas coisas só que ver vocês vão precisar mesmo aquela é do modo criativo ou sobrevivência para o modo criativo é um pouco mais difícil que é o pessoa que gosta de ser hardcore e também quer é controlar a sua altura de formiga você quer uma formiga mutante gigante uma formiguinha normal uma formiguinha bem pequenininha mesmo tá então vamos fazer assim ó eu vou meio ó aqui ó já tô grande demais prontinho depois é a mesma coisa cava dois cava dois blocos coloca a slab e coloca e coloca aperta pronto já virou uma formiga simples fácil e legal prontinho galera aí vocês podem sair aqui ó também vocês podem sair baixar se vocês abaixarem demais ó vocês vão ver que vocês estão dentro de um bloco aqui velho vocês conseguem vir aqui mas galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal e é isso valeu falou fui tchau ai esqueci de um negócio galera galera eu queria é pedir o apoio de vocês e eu não sei se vocês concordaram porque eu não vi o vídeo ainda é deu é deu eu vou falar deu é de eu nossa eu não sei como falar deu é tá eu é postar sábado e domingo sim sábado e domingo não galera é eu vou coloquem nos comentários também se vocês querem que seja sábado e domingo sim sábado e domingo não é e também se vocês não quiserem que continuem só sábado e domingo ou as vezes né né assim atrasado coloquem não e galera agora sim esse final do vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal e é isso valeu falou fui tchau